Aras Pamplona Com tudo isso, se você se convenceu, convide um amigo seu e traga também seu amor Tranquilidade, amizade, harmonia, com certeza todo dia, aqui todo mundo acha Vou de cavalo, vou de carro, vou de carona, esse é o Aras Pamplona, a força nobre da marcha Todo mundo já conhece, só você que nunca viu, é preciso ir lá pra ver Aras Pamplona, a força nobre da marcha Pelo Aras no Brasil